O que é o matrimônio? Agora sim, germaninho. Você não escapa da Dangerous Mile. E como não há nenhum impedimento... Acorda! Fica direito! Alioka te candidati. O que é? Não sei. Desde o começo ela está tentando acabar com esse casamento, mas como ela fala tudo enrolado... Conchilei. E para consumar este sagrado matrimônio... Eu os declaro marido e mulher. Annie! Annie, o que houve? Está tudo bem? É que eu fico muito triste em casamentos. Por que eu estou sozinho? Ai, por favor, senhorita, pare com isso. Olha, não briga comigo, porque eu estou muito sensível. Annie! Agora para! Por que eu não porque ela e eu não? Pode beijar a noiva. Que bonito, senhor. Filhos? Filhos! Esperem pelo menos para ir para o quarto. Vamos lá. Safadinha, hein? Sem vergonha. Até parece que ela nunca esteve com um cara. Ai, Du, mas ela nunca esteve. Não? Não. Ela é do seu time? Exato. Vivemos a mesma história, mas eu acho que hoje ela muda e eu também. O quê? É. Como? Sim, porque hoje eu vou mudar. Eu vou deixar de ser uma garota virgin para ser uma mulher. Ah, de hoje não é essa. O que é? Você escutou? Agora é Dangerous Mind. Exatamente, Dangerous Mind. Não importa o que você precisa de mim Você sabe que você tem Eu não posso te dar qualquer coisa Você sabe que você tem Você pode me chamar em qualquer momento Confissões 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 A FAMILIA Eu não posso acreditar no que eu tô ouvindo. É você, Mai? Não, não é mais Mai. Agora é Dangerous, Mai. Exato. Mas esse cara é gay. Não, 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 não é gay, ok? Pra começar, ele é um homem pouco comum. Ele é cavalheiro, é muito sensível, também compreensivo, é muito lindo. Tá bom, então ele é gay. Ele não é gay. Olha, eu tenho muitos, muitos, muitos pontos ao meu favor pra comprovar que... Não, querem saber? Eu não tenho tempo pra ficar aqui discutindo com vocês, porque há coisas muito mais importantes pra fazer. Eu tô, Lincoln. Chega Dangerous, Mai. Eu decidi que eu não vou permitir que se metam no meu caminho, entenderam? E agora segura essas moedinhas pra você fazer o seu pedido. Boa sorte. Anny, o que você tem? Agora, o que aconteceu? É que agora até a Mai vai namorar aquele menino estranho. E eu não tenho ninguém, não tenho ninguém. Não, 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 peraí. Não chora, só não chora, Anny. Fica tranquila, olha. Eu não quero jogar, eu não quero jogar, eu não quero. Tá bem, então respira, respira, ok? Eu não consigo respirar. Agora conta até dez, você vai ter fundo, vai. Respira, conta até dez, vai. Sufocando. Dois, três. Não tô no clima, não quero não. Você é burro, não vê que ela tá te dando mole? Fala com ela, é mó gata. Eu sei que ela é gata, mas eu não tô afim. Eu não tô dizendo pra você se casar com ela. É só pra você... Ah, sério, o que? Se você gostou tanto, por que não vai você? Eu? Por... Por que... Porque eu já tô de olho em outra. É. Tá namorando? Não, não, não. Olha, eu tô de olho ainda. Ah. Eu não sei como vai ser. Não vai atender, não, é? Olha só. Tá vendo o que é? Ainda não sei qual é a da Fabiola. Vive insistindo que quer falar comigo. Mas não sei. Tá muito nervosinha. Vocês não tinham terminado na boa? Eu achava, só que ela tá histérica. Hum. Quer saber? O que? Acho que eu... Acho que eu não devia ter terminado com a Fabiola. Anny! 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 Olha, você quer me matar, doida? Não! Eu quase tive um infarto. Sai daí! Não quero! Anny, saia já daí! Eu não quero! Você quer me matar, sua louca? Para! Cala a boca! Anny, ele sabe o que você sente? Não, não sabe. E eu não posso dizer, porque ele só me vê como uma amiga. Bom, mas, então, a única maneira dele saber o que tá rolando é dizendo o que você sente. Eu não posso. Eu, por exemplo, já disse ao... O... 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 O quem? Quem? O... O Uker, eu gosto dele e eu sou honesta e digo a verdade sobre o que tá rolando. E pelo menos, pelo menos, isso vai te tirar um grande peso do coração. E ainda existe a possibilidade dele sentir o mesmo. Mas você não entende. Isso não é assim tão fácil. Para ele, eu sou só uma irmã. E eu não sei se ele sente o mesmo por mim. Meu chão, eu não aguento mais. Olha... Eu não posso. Olha... Anny, fica tranquila. Se ele não sentir o mesmo, não tem importância. Talvez, talvez tenha até percebido. Esteja esperando. Não. Sim, não tem importância. Pode até doer. Porque meu coração não ia aguentar. Você vai aguentar, sim. Pode até doer. Mas você tem muita força e raça. Anny, por favor, fala. Eu não quero. Eu não posso. Vai por mim. Vai se recompor. Eu não quero, porque eu tô horrível. Porque eu tô acabada. Eu tenho que estar com a minha vida. Anny, tá maravilhosa. Para de chorar. Tá maravilhosa. Esse é o momento ideal pra dizer o que sente. É um casamento. Não, sua bobinha. Não. Essa música é perfeita. É um casamento. O momento é perfeito. Anda, sai daí. Porque tem um montão de garotas que estão andando em cima o tempo todo. Bola pra frente. Então vai se recompor, amiga. Levanta, vai. Agora a gente vai brincar. Eu tô achando super divertida essa festa. Agora sim, eu vou beber todas. Garçom, por favor, atende a gente aqui. Cadê o garçom? Ah, não. Não, por favor. São minhas primas. São do interior. Fora daqui. Agora, agora, agora. Não se preocupe, tá? Eu vou te pegar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, meu amor. Cirila, você está aqui. Como são os fogos de artifício. Vem, vem, vem. Cirila. O que tá fazendo aqui? Eu vim porque é o casamento da minha tia. Ah, claro. Eu acabei esquecendo que você é da família. Se eu não tivesse terminado com a Fabiola, a gente agora estaria numa boa, curtindo. Depois do que ela te fez? Mas eu também não sou nenhum santo. Botou chifre nela, é? Literalmente, eu nunca botei. Com quem? Em pensamento. Com quem? Com quem? Não vale a pena dizer. Ah, ela deixou cair o guardanapo. Ah, e daí? Vai! Ai, é uma anezão. Vai você. Como eu. Vai! Eu não quero, não tô numa boa. Já disse que eu não tô afim de nada disso. Oi. E aí? Rala! Escuta, é... Vem comigo pegar umas bebidas. Vamos. Deixa de ser bobo. Vamos. Ah, e agora? Tô sozinha aqui, não tem desculpa. Ah! Tá bom. Então você é... mitômana, ninfomaníaca. E daí? Clatomaníaca. Ah, então você é das minhas. Bom, Cris, na verdade, eu vim ao casamento porque queria confessar uma coisa. Não. Não. Não, por favor, não, 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 por favor, não me diga que você é homem, porque senão não vou suportar, não. Cris. Como eu posso fazer você entender o quanto eu te adoro? É. É. Bom, queimando... Queimando toda a Roma como... Como nera. Acha que eu também sou piromaníaca, é? E deve ser mesmo. Peraí, chega pra lá, louca. Então eu pego um táxi e te espero naquele quiosque de flores da esquina, tá bom? Acha que acreditaram que você foi ver os seus coleguinhas de escola? Não sei, espero que sim. Pior você que vai ver sua tia na praia. Estamos de kits. Tá combinado, então. Combinado. Por enquanto vamos agir naturalmente pra ninguém perceber. Tá? Ok. Ei! Quer saber, essa doida já me deixou por aqui, hein? Eu só vim a esse casamento pela bebida e a comida grátis. Eu não entendo por quê. Se a gente não mandar bem na música, ela vai ficar que nem uma louca. E eu não tenho a responsabilidade. Mas já sabemos. E a Annie? A Annie? Aham. Ah, ela deve estar com o poncho. Ah, ela deve estar com o poncho. Então por que tá aí abraçada com os cachinhos de ouro, hein? O quê? O que que tem? O que que tem? Qual é o segredo? Fala. Tá bom. Tá bom, eu vou contar. Mas olha, por favor, não vão dizer nada, ok? Não, nunca. Senão me matam. A Annie vai se declarar pro poncho. O quê? Ai, avisei. Oi, tudo bem? Oi. É um prazer conhecer você. Oi. Você pode tirar uma foto? Tá, claro. Obrigado. Ficou bom. Agora é minha vez. De nada. Tchau. Tchau. Hum, bom. Tchau, cara. Muito bom. Olha, peraí. Só não entendo por que que te irrita, te incomoda tanto que a Annie se declare pro poncho. Não é que me irrite nem me incomode. Acontece que agora estamos num momento de batalha. E já há tanto estresse. Coisas por aqui, coisas por ali. Então pra que um casalzinho? Por quê? Por quê? Por quê? O que que tem? Como o que que tem? O que que tem? O que que tem? Obviamente que tem que se pensar muito bem pra começar os paparazzi. Fotos aqui, fotos ali. Ele se agarrando naquele canto e se beijando e se agarrando aqui. E que ele tá com algum mamante, que ele já está galinhando. Vão acontecer milhões de coisas. E pra gente como grupo, isso vai afetar muitíssimo. A verdade é que nós somos um grupo de seis pessoas unidas, hein? E isso de namoro não funciona. Não funciona. Não pode. Olha, tem uma frase. Mas eu acho que não é pra ser dita nesse momento porque é um casamento. Mas a gente não deve... Bom, vocês sabem a que frase eu me refiro. Então eu acho que o melhor é não namorarem. Bom, eles sempre se gostaram muito, não é? Talvez isso seja até legal. Porque um casal como eles... Bom, claro, quando já buscaram tanto amor e já viram tanta gente tentando... Eu acho que sim, pode funcionar. Principalmente também porque... Pelo que eu vi, os dois se amam de verdade. Não é assim um fogo de palha qualquer. Bom, me dá licença que eu tenho que ir ao banheiro, tá? Fui. O que você acha que existe entre você e eu? O que você disse? É, eu quero saber... O que é isso que há entre você e eu? Sei lá. É, você acha que isso é sério ou é pura... Diversão? Eu ia dizer paixão, soa mais bonito. Você acha que é isso? É que eu não sei se vale a pena depois de todas... Aquelas espetadas que o Chris deu. É estranho, né? É verdade. Não sei, talvez por isso não tenha dado pra você e eu. Você sabe. Mas por que você diz isso? É, porque eu acho que as coisas sempre têm um motivo. E isso talvez seja uma espécie de sinal ou um aviso, como diz a mãe. É, como a Anny e o Poncho. Acho que... Acho que um casal no grupo já é suficiente. E você tá dizendo pra gente terminar então? Nunca tínhamos começado. Mas... Mas sim, acho melhor. Além do mais, parece que entre a Anny e o Poncho é mesmo verdade. E eles já se entenderam, eu acho. Tomara que não chegue antes da Anny. O quê? Ficou maluco? Não acredito, não pode ser. Não acredito. A Anny vai se declarar a qualquer momento. Você é muito insensível. Por isso que a gente não daria certo. Fica aí dando força pro Poncho e olhar pra outra. Que horror. Você fica no meio. Então. Depois, sei lá, você lhe dá uma volta. Pois é, acho que eu misturei muita coisa e eu tô sentindo um pouco de queimação aqui. Vai pra um outro lado. Experimentaram um tipo de medicina alternativa, assim. Primeiro, homeopatia, florais. Florais de baca, na verdade, não adiantaram absolutamente nada. Ah. Então, esse... Dá licença, eu vou ao banheiro. Vê se não sai daqui, tá? Tudo bem, eu fico aqui. É, você tava certo. Além dela ser uma gatinha, é gente boa. Gatinha. Olha só, não é muito... Não é muito cedo pra começar uma relação? Não acha? Ah, mas eu acabei de conhecer ela. Não vou me casar. É claro que não vai casar com ela. Acaba de sair de uma relação tumultuada. Não pode entrar em outra. Você é meio doido, né? Primeiro fica dizendo pra eu ir e agora tá dizendo outra coisa. Eu, hein? Então tá. Mudando, mudando de assunto, mudando de assunto. Olha, já viu como a Annie tá uma gata hoje? Ela tá... Ela tá enxotando todos os caras que estão chegando nela. Todo mundo sabe que ela adora que fique em cima, que todos fiquem babando por ela. Deixa, ela deve tá feliz. Olha, vamos procurar a Annie. E temos uma testa pra tocar. Não, eu tô afim de ficar com essa tal de Bárbara. Nossa! Bom, toma cuidado e olha... Ela é quase... um bebê. A Bárbara? Eu já vou. Nos vemos depois, tá? Ok? Desculpa. Perdão, perdão, perdão. Olha. Tudo bem? Não sujou, não. Olha. Oi, cara, o que é isso? Ai, não, para, calma. Bom, não vinha lá, é, mas acho que ela tá pegada. Annie, como foi? Conseguiu falar com o poncho ou não? Não! Não consegui. Mas o que foi? É que eu não posso dizer. Eu acho que já tá com outra menina. E por isso ele nem olhou pra mim. Não, 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 não. Não, Annie, não pode ficar assim, por favor. Você tem que reagir nesse momento. Não, e a minha maquiagem deve tá borrada. Eu tô horrível. Por isso ele não me olha. Não, não borrou nada. Você tá gatíssima. Só tem que ir ao banheiro e se recompor, que vai se sentir perfeita. Enquanto eu resolvo as coisas com eles, ok? Ok. Vai. Eu já tô indo. Isso. Se anima, pra cima, pra cima, amiga. Tá bem. Eu já tô indo. Encontrou Annie? Já, já encontrei, mas ela tá meio mal. Não conseguiu falar com ele. Mas me conta, diz como foi. Não dá mais, ele tá com outra. O quê? É, tá com outra. Como ele tá com outra? Olha, o que você fez, seu burro? Bom, ele tava esperando. O que eu faço? O que você faz? Não sei. Estamos metidos num problema. E também a Annie não para de chorar. Escuta. O quê? É essa. É essa aí. Vai lá. O quê? Dá em cima dela. Tá pedindo pra eu dar em cima? É, tô dizendo pra ir lá e dar em cima dela. Pra livrar a barra do poncho. Não pode permitir que o poncho fique com essa garota. Ok? Vai. Olha aqui, eu não quero ver isso, hein? Isso é loucura. É fácil. Isso é loucura. Eu vou tentar. Eu vou lá. Bárbara! Sou eu. Como sabe o meu dono? Porque o poncho disse pra eu te avisar que ele vem daqui a pouco, tá bom? Algum problema? Não. A namorada ligou. É um possível reencontro. Mas por que ele não me disse? Ele é volúvel, mas ele é um cara legal. Ele é maneiro. Bom, eu também não quero me casar. Pera aí, eu vou procurar... Não, 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 não. Olha, olha. Calma aí. E aí, onde é que estão o poncho e a Annie? Porque a gente tem que se preparar pra tocar. Vocês vão se apresentar a ter um moncho? Claro. Vamos cantar, sim? E vamos dançar. E vamos cantar. Vamos animar. E aí, onde é que está? Bárbara, não vá embora, tá? Não, Bárbara, não deixe meu amigo. E você me dá o celular que eu tenho que ligar pro poncho e eu estou sem crédito. Pera aí, você não tá sendo um pouco pão duro, não? Pão duro, pode até ser, mas eu tô durão mesmo. Tá bem, tá bem, toma. Eu e poncho temos o mesmo plano, sem limite de ligação. É verdade? É, pode usar, vai. Bárbara, Bárbara! Alô? Oi, Uker, tudo bem? Anitta? Quem fala? Cris? Anitta já tá saindo com ele também. Sai daqui, me deixa em paz. Poncho! Ai, o que foi, Cris? Nós temos que ir embora. Estava procurando vocês que nem um pouco. Eles querem que a gente cante galinho feliz. Só que ainda eu não sei. Eu sei que andar, galinho feliz. Fala devagar, não tem entendendo. Você fica quieta, cala a boca. Por que a garota que você queria expulsar da festa queria ficar com ele? Então vamos embora, anda, vamos embora. Anda, bebe você. Espera! Anda, anda, logo, corre. Don, 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 espera aí. O que foi? A Annie já se declarou? Não, caramba. Logo quando estava a ponto de dizer, o Cris chegou apressado para falar da apresentação, estragou tudo. A Bárbara só fala no poncho. Vai ser a primeira garota que eu não consigo fácil. O quê? Você não me pediu? Ah, bom, mas então, quando terminarmos de tocar, vai procurar a tal garota e vê se o livro é o poncho dessa, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Menos do que sinto por ti. Sem ti, eu sim posso viver. Quero poder, conhecer alguém com poder, de arrebatar minha alma com uma olhada. Eu posso querer alguém com poder de fazer-me feliz, que não imponente nada. Só o meu amor, adianta o teu coração, despertarás minha paixão Vem, vem, vem comigo, vem, vem comigo, vem Ah, que legal